E quando a gente tem saúde, fica tudo mais próximo, não é mesmo? Afinal, viver uma vida saudável é isso, deixar mais perto quem a gente ama e manter só o que faz bem. Por isso, o Apivida não para de investir em tecnologia e infraestrutura e atualmente é o único sistema de saúde com rede exclusiva nas cinco regiões do Brasil. Com um modelo de atendimento verticalizado, o Apivida alia medicina e inovação para deixar você mais próximo de tudo que é importante na sua vida. Além disso, o plano odontológico do Apivida conta com uma rede de dentistas em todo o território nacional e mais de 3 milhões de clientes. Ligue para o plantão de vendas ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e contrate o plano de saúde e odontologia perfeito para você. Apivida, saúde para valer. Vamos fazer uma pausada.